Eu, eu, rosa É trancar e é muito perigosa Eu, eu, rosa De manca segura essa banca de escrupulosa Eu, eu, rosa O meu jogo é nada, é trancar e é muito perigosa Você parece que nem lembra mais de tempos atrás A tua figura era vergonhosa E eu me dividi querendo reconstituir A quem hoje me vira o rosto assim Mas eu nem me abalo Você vai cair do cavalo Quando precisar de mim Eu, ei, rosa Bem, manca porque a contratança é mais audaciosa Eu, ei, rosa A pena pra ignorância é uma coisa indecorosa Eu, ei, rosa Bem, manca porque a contratança é mais audaciosa Eu, ei, rosa A pena pra ignorância é uma coisa indecorosa Eu acho que estou esforçando demais as cordas bocas Você não merece um dedo de prata E pra resumir, faço questão de conferir Se se quebra ou não, um vaso ruim Saria no pinote Se não vai ser de camarote Que eu vou assistir teu fim Ei, 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 ei Pai, você me ama Uff Chacão Ei, ei, rosa Desmanga, segura sua banca de escopulada Eu, ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti E aí